Música Fala família, Luiz Duclo na área. Como usar a caixa de transporte? Esse que foi um dos pontos mais questionados em relação ao vídeo de como transportar o seu cachorro para viagens internacionais ou até mesmo nacionais de longa duração. Pessoal, o uso da caixa de transporte é muito importante. Se você ainda não assistiu esse vídeo, acompanha aqui em cima. E pessoal, por que é tão importante ensinar para os nossos cães a como usar a caixa de transporte da maneira correta? Isso porque pessoal, a caixa de transporte é muito importante para a segurança e a sanidade dos nossos cães e pode ser utilizada para várias coisas além disso também, como toquinha, cama e tudo mais. E o treino é muito simples, basta que a gente tenha muita repetição, paciência e atitude e consiga mostrar para os nossos cães que aquilo é um objeto muito legal para a vida dele. E muita gente acaba achando que as caixas de transporte têm uso somente para aviões, grandes distâncias que o cachorro vai ter que percorrer e não é bem por aí. Pequenas distâncias como daqui para a praia ou até mesmo de uma cidade para outra também deveria ser usada a caixa de transporte sim, porque é muito mais segurança, muito mais comodidade para os nossos cães. Lembrando sempre que hoje existem vários artigos de segurança para o transporte dos animais, como cintos de segurança ou até mesmo aqueles cestinhos que você prende no banco do carro que o cachorro fica ali dentro, mas nenhuma delas é tão segura como a nossa amiga caixa de transporte. E usar a caixa de transporte para a cabeça dos cachorrinhos, no começo pode ser uma ideia meio ruim, porque é um lugar fechado, estreito, eles vão acabar ficando um tempinho lá dentro, mas que depois que o cachorro entende que aquilo é positivo para a vida deles e que aquilo vai ser muito legal, eles vão começar a gostar muito, certo? Então é simplesmente praticar com muita repetição, paciência e atitude, eles vão gostar bastante. E esse treino consiste em que, antes de tudo, vamos utilizar muito a guia e a caixa. Podemos mostrar para o cachorro que a gente vai passar perto daquilo, vai fazer barulho com aquela caixa e nada demais vai acontecer, mantendo os cães sempre próximos da gente. Lembrando que essa caixa também pode ser utilizada por gatos e que o treino é muito similar. Depois que o cachorro já percebeu que aquele objeto é algo inanimado, que não vai causar mal nenhum para ele, chega no ponto de a gente desmontar essa caixa. E pessoal, vale a pena quando vocês forem adquirir uma caixa, ter aquelas que realmente desmontam, que elas abrem em duas partes e fica muito mais tranquilo para o aprendizado do cachorro. Depois que você já desmontou essa caixa e virou duas plataformas muito similares com as caminhas deles, vocês vão perceber que fica muito parecido mesmo e para o entendimento deles, funciona do mesmo jeito. Chegou a hora de você utilizar os comandos como fica, vai no seu lugar, o senta e o vem, que vão ser os comandos básicos para todo o aprendizado dos nossos cães. Lembram-se disso? E esses comandos que são muito importantes estão todos aqui no canal também. E a brincadeira agora qual vai ser? Comandar os nossos cães a ir para o lugar, e o lugar no caso é a plataforma de baixo da caixa, e você pode revestir ela com um paninho, com uma mantinha, ou até mesmo com a cama que eles já estão acostumados, e ficar brincando de vai no seu lugar e volta para você. Vai no seu lugar e volta para você. Assim, ele começa a entender que vai rolar um comando nesse momento, e toda vez que você direcionar a caixa, ele tem que chegar até lá. Quando vocês sentiram uma leve fluidez nesse movimento, e o cachorro faz isso com tranquilidade, com muita facilidade, chegou a hora de começar a montar ela novamente. Deixando a portinha de fora ainda, e colocando a segunda parte da caixa em cima, fechando a cubinha ali, fechando a caverninha do cachorro, para ele entender que ali vai ser um lugar bem aconchegante a partir de agora. E o movimento continua igual, vai no seu lugar e volta para você. Vai no seu lugar e volta para você. Lembrando que se o cachorro começa a fazer isso com muita facilidade, ele pode ganhar um petisquinho, pode ganhar um brinquedo, sempre estimulando que ele faça isso com mais naturalidade e com mais vontade também. A terceira parte do treino, pessoal, é colocar a portinha novamente, e vão ter momentos que a portinha vai ficar aberta, e momentos que a portinha vai ter que ficar fechada, e que não necessita estresse, que ele não vai precisar arranhar a portinha, que ele não vai precisar se machucar e nem ficar latindo, que aquilo vai ser muito normal. E para chegar nesse ponto, a gente vai fazer a mesma brincadeira. Vai no seu lugar, fecha a portinha, abre a portinha, sai novamente. Faça isso repetidamente, e o cachorro vai entender que é muito natural, que não é nada demais. E pessoal, o número de repetições e tempo necessário para que o seu pet, seja cachorro, seja gato, entenda que ele vai ter que ficar lá dentro e que aquilo é algo muito normal, quem vai dizer é ele mesmo, certo? Então, pratique bastante, muita repetição, muita paciência, tudo vai dar certo. E para chegar num ponto que o seu pet pode passar horas dentro da caixa, sem sofrer estresse nenhum, para ser algo muito natural, e para que ele entenda que ele vai precisar passar várias horas lá dentro, e que não tenha problema nenhum, nenhum estresse, é muito legal que você possa praticar todo esse mecanismo quando você for lavar uma louça, quando você for ver uma televisão, quando você for mexer no celular, ou até mesmo cozinhar, e ele vai poder ficar do nosso lado, dentro da caixa de transporte, por poucos minutos. E conforme o tempo vai passando, e isso tem que ser muito gradual, você vai conseguir deixar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, e por aí vai, pessoal. O cachorro vai sentir que ele está bem amparado, bem tranquilo ali dentro, e que não vai rolar estresse nenhum. E claro, se você sentir que o pet está ficando um pouco estressado com esse treinamento, é legal você parar, fazer isso novamente depois de algum tempo, para ele entender que aquilo não é algo ruim, que é só coisas boas que vão acontecer para ele. E se porventura ele começar a reclamar muito, e não é algo realmente necessário que ele está fazendo, é só para chamar nossa atenção, é importante sim as correções. Lembrando que sempre que a gente perceber que é manha, e não realmente uma necessidade do cachorro sair, a correção tem que ser feita, e nada abusivo. Tem que ser algo que o cachorro simplesmente entenda que ele está fazendo algo de errado. Um simples toque, uma transmissão de energia, ele vai sentir que aquilo lá não é necessário. Certo? Então, como eu já disse, quando a gente vai começar a praticar todo o treino da caixa, é muito importante que ela esteja desmontada, de maneira bem fácil do cachorro entender, e aquilo é um objeto muito normal. Certo? Logo em seguida, a gente vai utilizar os comandinhos básicos, para que ela entre e saia várias e várias vezes, para ela também entender que aquilo vai ser necessário, e que é algo sem estresse nenhum. Então aqui a gente vai praticar com a nevadinha, um pouquinho essa entrada e saída. Vem, né? Junto. Entra. Fica. Ok. Muito bem. Senta. Aqui eu falei o entra, mas pode ser o no lugar. Vem, né? Vai no seu lugar. Senta. Fica. Muito bem. Entra. Senta. Fica. Muito bem, né? Bom, quando você já sente uma leve fluidez no movimento, chegou a hora de colocar a primeira parte da caixa. Encaixando aqui. E formando a toquinha. E o exercício segue o mesmo. Entra. Fica. Ok. Muito bem. Entra. Fica. E para finalizar, a gente coloca a terceira parte da caixa, que é a portinha, e deixamos ela montada do jeito que ela realmente é. E assim que a portinha já está instalada, a gente vai fazer todo o exercício novamente. Entra. Só que o detalhe agora é que a gente abre e fecha a porta rapidamente. Muito. Entra. E é muito importante analisar aquilo lá que eu falei. Se o cachorro está estressado, se não está estressado, se ele está entendendo muito bem ou não. E continuar o exercício. Com muita repetição, muita paciência e muita atitude. Tudo isso vai dar certo. Entra. Muito bem. E é isso aí, pessoal. Agora é hora de vocês praticarem tudo o que foi falado aqui no vídeo com muita repetição, paciência e atitude, e deixar os pets de vocês aí em casa um pouco mais educados. E também não deixe de se inscrever aqui no canal, e acionar o sininho de notificações, para ficar por dentro de todo esse conteúdo de educação animal. E não deixe de dar uma passadinha no meu Facebook e no meu Instagram, para ficar por dentro de todo o meu trabalho. E também avalie esse vídeo e deixe nos comentários o que vocês acharam sobre esse conteúdo. E também as experiências que vocês já tiveram com as caixas de transporte. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso aí. Tchau, tchau.